E aí galera, tudo certo? Cross aqui pra mais um vídeo galera E hoje eu tô com essa voz meio rouca Meio, enfim, de gente doente Mas vamos que vamos né Tô aqui com a galera dos Crossificados Hoje é quem massa comigo nesse vídeo Tô aqui com o meu parceiro de sempre Negão, e aí Negão, beleza? Tranquilo, Fara, e você? Tudo certo meu chapa, é nóis Tô aqui também com o Farias, e aí Farias? E aí, Farias? Beleza, mano E o resto da galera aí não está com headset Beleza galera? Então vamos lá Vamos fazer uma partidinha, um mata-matazinho Aqui bolado Porque vocês comentaram aí, vocês gostaram Do mata-mata, pediram mais Então vamos lá, colocar um jogado aqui Esse mata-mata aqui, pelo que tudo indica É... no ar É lá em cima Eu não sei se é porrada, se é tiro É... eu não vi Não vi mesmo Então vamos nessa Eu vou colocar aqui, deixa eu ver Vou colocar comemoração Aplausos aí Eu... eu acho que é porrada Eu também tô achando que é porrada, hein Deixa eu ver... bom, tô pronto Vamos lá Vamos ver o que que pega, né? Tô aqui com a minha regatinha Marota Vamos ver se a galera também não vai cair, né? Porque Rockstar derruba todo mundo dos serviços Bom, aparentemente não Aparentemente tá todo mundo aí Aparentemente tá... eita É porrada? Não, né? Eita porra, não é porrada não Olha o tanto de arma que tem aqui Nossa Puta, já pegaram RPG, cara? Que isso? Não, não atira aqui em mim, não, burro Atira aqui... ah, que isso, cara Atiraram em mim RPG é só de longe Esse cara atirou em mim, velho Não, cara, não é assim Aqui, aqui, aqui Eu vou matar ele na porrada, esse trouxa Toma 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 Ai, tomei, apanhei, velho Toma Nossa, cara Caraca, velho Que pancada, mano Galera, lembrando que se vocês quiserem entrar pro nosso comando É só acessar a página da Social Club E colocar crossificados Tudo maiúsculo Beleza? Bom, vamos lá Aqui, ó Ah, os caras estão apelando, velho Olha isso Derrubaram lá embaixo, cara Que loucura Olha isso Não tem como, velho Tipo, não tem... Ah, tá, eu tenho uma ainda Começou a anta Toma aí Matei Morreu ao vivo, hein Morreu ao vivo Sobe aí Lança a granada Atira no Zé Ah, que isso, cara Que apelo Que isso Porra Eita porra Ó, o negão capotado Não levanta, vai não Eita porra Bom, catar o RPG E toma Opa, foi um Que isso Que isso Que isso, Pedro Vai nós dois Eita porra Vamos nessa, então Caraca, velho O bagulho é feio Ó, tem um maluco parado aqui, ó Socar porrada nele Legal Toma aí, meu filho Toma aí Vai levantar mais não Ai Nossa Farias matou Eu e matou o cara Que eu tava espancando no chão Que isso, hein O bagulho aqui é frenético Olha lá o maluco lá embaixo Ai Ah, velho Não tem como nem andar, mano Os caras ficam atirando Esses RPG grosseirão aí Calma, minha gente Vou colocar uma ideia Principalmente porque Eu não consigo pegar Mais arma nenhuma Sobe aí Pega essa arma Pega Olha lá Não consigo pegar arma Ih, não consigo atirar também RPG O que acontece? Eu não consigo, velho Será que eu tenho que pegar outras RPGs? Ah, entendi Ai Agora que eu entendi Eu morri Muito legal Caraca, mano Que zona Que isso Me derrubou O maluco, cara Nossa, tem um Titan Aqui embaixo, velho Caraca, mano O que faria um Titan Aqui? Eu vou pegar Não tô nem aí Sou muito vida louco Nossa, ele não Nossa, ele não tá Olha só Olha só Olha só Olha só a arte Olha só a arte Vou voltar que nem um Bin Laden Se eu souber Caraca, velho Voltei pra cá Eu já vou lascar a porrada aqui Toma, filho Ai Nossa Que isso, cara Que ignorância Que loucura, cara Tudo ignorância Toma 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 Nossa, errou feio Toma Ai, tomei Ah, que isso, velho Nossa, tem um pedaço de Titan ali, cara Parado O bagulho tá frenético Tem mais, velho Tem mais negro aqui? Peguei, peguei Peguei RPG Peguei RPG Ah, você vai morrer Toma Caraca, moleque Eu mato e morro, velho Tô nem vendo Ai Toma aí Nossa, levei dois Double kill, velho Pra terminar bonito Bom, galera Era isso que eu queria trazer Lembrando que se você tá vendo esse vídeo E ainda não é inscrito no canal Se inscreve pra receber vídeos como esse Curte a fanpage do canal Que é importante pra vocês receberem Informações sobre o canal Beleza? Favorite aí Dá um like Porque ajuda muito Na divulgação do canal Beleza? Galera dos crossificados Valeu aí todo mundo que participou Então é isso, galera Valeu Falou E até mais E até mais